Olha, a coisa mais feia do meu ponto de vista, eu acredito que seja a pessoa se propor a falar sobre um tema e desviar do assunto completamente. Há muito tempo atrás, eu lembro que fui numa palestra sobre tecnologia, sobre inovação, e a pessoa falou sobre gestão do tempo. Então, os convidados, todas as pessoas, os participantes, a plateia toda, ficou muito decepcionada e, consequentemente, alertaram os organizadores do evento. Então, a coisa mais feia, mais triste, terrível que pode acontecer é você se propor a falar de um tema e desviar do assunto. Isso acaba desestimulando as pessoas e também queimando você no mercado, tá bom? Então, essa é a minha dica de hoje. Eu sou Débora Martins. Um forte abraço e até a próxima!